MÚSICA MÚSICA Chitão de novo O cara do jogo O cara dos gols O cara de coxinha Pra levantar de novo a galera O caldeirão fervendo mais uma vez Olha o lance Não tinha goleiro Tava com uma danoinha Depois de perder ali O chute dele Chitão camisa 11 Deixa a bola no fundo da rede Pra comemorar a galera de coxinha Pra comemorar Vai terminar Coxinha vai ficar com o título histórico da Copa Morena Vai terminar o jogo 2, coxinha 0, juventude Chitão 1 Chitão 2 E o título vai ficar com o coxinha Mais uma vez Abriu o espaço de juventude E aí o chitão não perdoa né É, houve um erro ali do Rafael Ricardo Que dividiu a bola Junto com o jogador da equipe juventude Termina o jogo em coxinha O coxinha é campeão da Copa Morena de futsal Edição histórica de 40 anos Pode gritar Pode gritar Chega mais galera O coxinha conquista o título 2x0 pra cima do juventude Vitorados É campeão Coxinha na tela da TV Morena Olha a galera vibrando aí A galera na vibração dos jogadores Vazinho Fleber Diego Mineiros Pinho Chitão Rodriguinho Rafael Vazinho Wesley Renato Bruno Fernandes Vinícius O técnico Marcos Augusto Esse é o coxinha Esse é o campeão da Copa Morena de futsal Solta a filha Solta o som da Copa Morena Cheio de vibração dessa manhã de sábado Patapô Patapô Patapô